E nós estamos recebendo aqui no estúdio o candidato ao Senado pelo PSL, que é o mesmo partido de Jair Bolsonaro, que tem como candidato a governador aqui, Fábio Sérvio. Estou falando de Eliseu Aguiar, candidato assinador pelo PSL. Eliseu Aguiar dá continuidade à nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Nós começamos essa rodada ontem, na entrevista que fizemos com o candidato Frank Aguiar, do PRB, e dão sequência com Eliseu Aguiar. Candidato Eliseu Aguiar, a formação dessa chapa formada por Jair Bolsonaro e General Mourão, ajuda ou mais provoca polêmicas em torno do nome do candidato do seu partido? Não, eu acredito que ajuda, até porque, na realidade, além de nós estamos trazendo um cidadão, né, que pode nos ajudar nessa reconstrução ou numa construção de um novo modelo de segurança para o nosso país, estamos trazendo também um partido, que é o PRTB, que vai nos ajudar, né, tanto na caminhada do seu dia a dia, como também no tempo de televisão. Isso em nível nacional, né? Em nível nacional. E em nível local não se altera nada, absolutamente nada. Haja vista que nós temos um candidato ao governo, que é o Fábio Sérvio também, que é um empresário, ou seja, nós temos um tom aí de uma mistura de segurança, inclusive, com o Carlos Pinho, né, e temos dois pré-senados, pré-não, que já somos candidato ao Senado, Elisio Aguiar e Antônio José Lira. Então nós temos uma chapa extremamente leve, dando uma opção, certamente, para esse Estado fazer a sua escolha. O senhor já foi vereador de Teresina por mais de um mandato, teve uma experiência na Câmara Federal, foi deputado federal e agora tem esse projeto majoritário de buscar uma vaga de senador. Por que essa opção? O que motivou o senhor a disputar uma vaga de senador? Primeiro, eu queria me reportar, quando fui deputado federal, com um prazo de validade. Eu tinha apenas um ano e três meses como suplente, que você já vai fragilizar. E renunciou ao mandato de vereador. De vereador de quatro anos, né, tive essa coragem, mas não tenho arrependimento. Muito pelo contrário, tive a oportunidade de ser um ano e três meses deputado federal, trouxe onze agências da Previdência para o Estado do Piauí, dentre elas José de Freitas, Canto do Buriti, Miguel Alves, Pedro II e entre outras. Trouxe uma emenda parlamentar nossa para resolver um problema lá em São Raimundo Donato, que liga São Raimundo Donato a Campo Alegre de Lourdes, mais de 20 milhões de reais. E para Teresina, eu trouxe uma emenda de 6 milhões, que se transformou em uma das avenidas mais belas da capital, que é a Avenida Potivelho, que liga o Potivelho à Santa Maria da Codipe, onde tínhamos uma disputa de carros, motos, bicicletas, animais e povo morrendo quase que diariamente. Então, quando tive a oportunidade de fazer, fiz. Tive a decepção na eleição, apesar de ter sido bem votado, com 57.777 votos. Fiquei numa suplência, mas me desanimei com a política, resolvi sair e não disputei nas últimas três eleições. Mas tive um chamamento por parte principalmente do povo do Estado. De que forma? Quando se falou que nós iríamos mudar as regras do jogo, ou seja, o povo está clamando por uma mudança e eu achando que posso contribuir nessa mudança, colocando meu nome como uma opção, porque demonstrei uma capacidade como deputado federal de poder fazer. Acho que há uma acomodação da nossa bancada federal. Haja vista, vou citar aqui dois exemplos, BR-343, BR-316. O que está paralisado ali, mas que foi iniciado, é com obra de empréstimo que sacrifica ainda mais o Estado. Vi muitos governadores dizendo, o Estado tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade para pagamento. E aí nós entramos num processo de falência do Estado, não só por causa das BR, mas por grandes obras que foram financiadas por empréstimo e o povo está pagando preço muito alto. Agora, candidato, uma disputa a cargo majoritário, como é o caso do Senado, como é o seu caso, ela envolve outra regra, diferente das eleições proporcionais das quais o senhor já participou. O senhor está pronto para esse desafio de correr atrás de uma campanha de votos dentro de um outro sistema que seria o de votos majoritários? Eu estou extremamente motivado, João Elcio. Na realidade, eu tenho uma estrutura muito pequena, assim como o Fábio tem para o governo e o Antônio Zalira tem também para o Senado. Mas estou motivado, porque o povo diz, olha, vamos mudar. Na prática, isso vai acontecer? Pode acontecer. E se acontecer, vai haver as mudanças. Quais são os instrumentos que eu estou utilizando? A voz e os pés, as pernas. Estou caminhando muito, visitando muito, falando muito. E a minha fala é de conscientização. Eu sei que o desânimo que a população tem hoje é de não querer votar. Haja vista que as pesquisas demonstram que 85% da população do Estado do Piauí não sabe em quem votar para o Senado. Olha o campo aberto, olha o campo fértil. E é nessa brecha que nós estamos indo, trabalhando, colocando uma opção de fato boa para o Estado, mas a população é quem escolhe. Então o povo terá também a Eliseu Aguiar como um candidato que pode contribuir com o Estado, porque por onde passei como vereador da capital e também como deputado federal, mesmo sendo suplente, contribuí com o desenvolvimento desse Estado. Então isso me motiva, me motiva, tirarmos o Estado do Piauí desse patinho feio da história, do último vagão do trem, de falarmos, por exemplo, dos cerrados, onde se prega uma beleza, mas lá não se tem estrada, não se tem energia de qualidade. E isso é falado em todas as campanhas, mas não se dá solução. Então chegou o momento de nós mudarmos isso. E como é que nós vamos mudar? É mudando os personagens. Quem lá estiveram e não conseguiram fazer é dar oportunidade para quem está com vontade de fazer. Délio Rocha, direto de Brasília. Candidato Eliseu Aguiar, boa tarde para o senhor. O seu partido, o PSL, tem entre suas principais bandeiras a questão da segurança pública. O candidato à presidência do partido, Jair Bolsonaro, chegou a dizer, inclusive aqui em entrevista à TV Cidade Verde, que violência se combate com mais violência, que o policial deve ter salvo conduto para agir. E agora a gente não vê, deputado, aliás, candidato, aí o seu partido, as lideranças do seu partido, falando, por exemplo, quando defende a questão da segurança pública, a necessidade de se melhorar os indicadores de violência no nosso país, não se vê uma crítica à atuação das polícias. E o que a gente vê, inclusive, levantamentos feitos pelo Ministério Público, é que o crime organizado tem uma participação muito grande de policiais e ex-policiais. Não falta um senso crítico em relação a essas propostas de segurança pública, candidato? Quando fui deputado federal, Délio, há um ano e três meses, eu fui um dos deputados que votei a favor da criação de um fundo de segurança pública. Se isso tivesse sido criado lá atrás, certamente nós talvez tivéssemos o recurso necessário para estarmos trabalhando uma condição melhor para o policial militar. A PEC 300, que foi um anseio, que nós brigamos muito, era só para se fazer justiça. Colocar o policial militar no nível do policial militar do Distrito Federal. Então nós temos distorções, por exemplo, salariais. Você atravessa o rio, Pratimor, o policial militar lá já ganha melhor do que o policial militar do Piauí. As nossas viaturas hoje aqui, elas estão sendo empurradas por falta de combustível. Então quando você não valoriza esse cidadão, quando você não dá a estrutura para esse cidadão, o que tem acontecido? O policial militar tem de buscar uma renda fora do seu contexto militar para poder fazer bicos. E alguns têm perdido suas vidas em relação a tudo isso. Então o policial militar vai para o enfrentamento, ele sai de casa, vai para o enfrentamento sem saber se volta para a sua casa. Então o que o Jair Bolsonaro está discutindo é que nós precisamos mudar esse modelo que aí está, porque está falido tanto a nível federal como estadual. Haja visto o Rio de Janeiro que está hoje dominado pelo crime. Então a conduta, a má conduta de alguns militares, ela acontece também com advogados, com médicos, com políticos. Então na realidade nós temos os bons e temos os ruins, mas nós precisamos fazer a colheita de quem é bom e separar do jogo. Então nós acreditamos que um novo modelo de segurança para esse país, ele se faz necessário. Haja vista que hoje o cidadão está preso dentro da sua casa, tem pessoas perdendo a sua vida por causa de um celular, e o bandido mata e cinco dias depois já está solto. E aí precisamos mudar as leis. Pô, Délio, mais questões a respeito da segurança pública, Délio? Olha, Joel, você é porque o candidato falou aqui da polícia do Distrito Federal, que realmente é a mais bem remunerada, a mais bem paga entre todas as unidades da federação, mas aqui a quantidade de crimes envolvendo policiais é muito grande, inclusive existem debates neste momento que ganhou corpo aqui junto ao Ministério Público. Então essa questão salarial não é necessariamente o que está determinando o envolvimento de policiais com o crime organizado, que é o que mais preocupa. E o que eu questionei o deputado é porque geralmente quando se fala na questão da segurança pública, nunca se fala muito na formação dos jovens para que ele evite a chegar no crime, não se fala na formação do policial, geralmente quando se fala em melhorar os indicadores de violência no país, os indicadores da segurança pública, geralmente se fala em dar mais poder para a polícia, atuar livremente e atuar nas favelas. Eu não queria saber se não tem uma proposta que não seja só para aumento salarial dos policiais, para melhoria das condições de vida, mas também para a melhoria da formação dos policiais que hoje deixam muito a desejar aqui no país. Eu volto a reafirmar, a política, a política de segurança do Estado e do país, ela está equivocada. Eu falei em um ponto que foi a questão da valorização do policial militar, porque cada pessoa que trabalha, ele tem que ser digno daquilo que pode receber. E eu acho que o policial militar no Brasil inteiro poderia ganhar um pouco mais, como o professor também pode. Mas tem outras ferramentas que eu falei na estrutura, às vezes o Estado não dá a condição necessária para que você possa ir para o enfrentamento. Quantas vezes tem Estados, e já aconteceu no Piauí, que nós ficamos sem colete, para que dê uma mínima proteção ao próprio policial militar. E essa questão da formação, ela é importantíssima. E eu quero citar um exemplo aqui, que acontece no Piauí, a polícia militar, bem aqui na cavalaria, ela trabalha na formação de jovens e garotos com o pilotão mirim. E isso já tem disseminado picos, por exemplo, o comandante de picos, que me falha a memória, que é agora o nome dele, fez um grande trabalho na cidade de Teresina e foi deslocado para picos e já implantou o pilotão mirim. Está trabalhando na questão do cidadão, mas a questão da guerra contra os bandidos, eu não vejo, por exemplo, um país que tem como seu lema na bandeira, ordem e progresso, se você não tiver ordem, não tem como ter progresso. Então eu acredito que nós precisamos também ter pulso firme, e aí não é só do policial militar, a justiça tem que cooperar. O que é que adianta? Um cidadão, ele pode, um cidadão que eu digo, um bandido pode chegar e tirar a vida de um cidadão e cinco dias depois ele está solto. O policial militar, ele vai para o enfrentamento, se ele matar, ele vai ser preso. Então não é que ele não possa responder, mas nós temos que ter a decência de fazermos uma discussão muito maior com relação a esses pontos e criarmos uma estrutura, e aí o fundo de segurança certamente nos daria essa tranquilidade, porque teríamos os recursos e seriam carimbados, como é carimbado a questão da saúde, a questão da educação, que tem verbas carimbradas para determinados pontos, e aí sim eu acredito que nós poderíamos começar a ter um melhoramento. Então essa discussão ela é ampla, mas são vários pontos e passa também pela valorização do policial militar. Candidato, você acredita que a aliança entre PRB e PSL pode fazer com que haja também alianças em nível local? Eu acredito. Inclusive o nosso candidato ao governo, Fábio Seve, que é o presidente do partido do PSL, ele está fazendo essa discussão com o presidente do PRTB aqui. Há uma resistência por parte do PRTB, da sua presidência, mas na realidade estão em discussão, e as duas atas elas estão abertas, porque o prazo ainda permite. Então pode acontecer, porque até a nacional ela pode de repente decidir que de fato age. Nós estamos abertos certamente para receber esse apoio. Muito bem. Elivaldo Barbosa. O senhor já foi do PTB e do PSB, e hoje está no PSL. O que provocou essas mudanças? Os partidos ou o senhor? Na realidade, as duas coisas. O PTB eu militei 10 anos, ajudei na construção do PTB aqui. Um partido que me recebeu de braços abertos e saí pela porta da frente, como também entrei pela porta da frente, conversando com o nosso presidente à época, João Vicente Claudino. O PSB eu já não tive tanto espaço. Fui chamado para uma missão, naquela época se colocou uma condição de que eu seria candidato a deputado estadual, mas o partido também não fez muito caso da minha pessoa como candidato e não houve uma estrutura mínima para que a gente pudesse participar. Então veio a decepção. Já estava fora da política. De repente, sou convidado pelo Fábio Sérvio para compor essa chapa. Não foi fácil chegar até aqui. Tivemos muitos percalços na última semana, até o último dia. Nós sentamos em mesas, porque havia um pedido de junção, no caso, com outro candidato, mas nós nos mantivemos firmes. E aqui eu quero parabenizar o Fábio, o Antônio José Lira, e lutamos bravamente juntos para que pudesse nos manter vivos. Você está falando do PTC, né, de Evaldo Gomes? Não foi só o PTC. O PTC, o próprio Solidariedade, veio. A pessoa que chegou a anunciar até o Fábio Sérvio na composição da chapa. E o próprio PRB, que estava junto na última reunião. Por que vocês não aceitaram a aliança? Nós não aceitamos porque nós achamos que temos uma chapa extremamente leve. É uma opção que nós estamos dando para a população. Ora, se a população está dizendo, 85% dizendo, não sabemos em quem votar, olha a brecha que se tem. Então, o eleitor agora tem que efetivar isso na urna. Ora, se eu não quero isso, eu vou fazer isso. Então, está na mão do eleitor. Agora, se isso vai ser concretizado ou não, nós estamos aqui para levar a nossa mensagem e tentar convencer o eleitor, que anda extremamente desanimado com a política e com os políticos, de dizer, olha, temos uma opção. E aí, certamente, a democracia nos permite, no dia 7, escolher aquele ou aquela que deve nos governar. Então, não foi uma estratégia meramente eleitoral? Jamais, jamais. Foi uma estratégia pensando no Estado, no desenvolvimento. Nós não concordamos a forma como esse Estado está sendo tratado ao longo do tempo. E estamos colocando uma opção nova de podermos mudar esse tipo de gestão. Eu até brinquei ontem com o Fábio e disse, olha, Fábio, vai ganhar o governo e vai faltar a gente para ocupar, será? Então, assim, porque a nossa estrutura é pequena, mas a nossa vontade de poder fazer por esse Estado é muito grande. E já demonstramos naquilo, eu especialmente, Antônio Zalira, que foi vereador de Teresina também, o Fábio está sendo testado pela primeira vez nas urnas, nós já demonstramos uma capacidade de podermos fazer. Então, temos a vontade, estamos motivados, temos propostas, já trabalhamos por esse Estado e queremos continuar fazendo isso. Délio Rocha, de Brasília. Candidato, o senhor falou que a estrutura do seu partido é pequena e eu queria saber quais as pretensões eleitorais do PSL no Piauí, quantos candidatos, a deputado estadual, federal, qual é o objetivo do seu partido depois das urnas, qual a expectativa que há para quando essas urnas forem abertas, deputado? O objetivo é de fazermos o governador Fábio Sérvio, o governador, fazermos Eliseu Aguiar e Antônio Zalira senadores da República. Fora isso, elegermos algum deputado federal, que a gente acha que dá para trabalhar na possibilidade de um deputado federal, e tentar, no mínimo, um ou dois deputados estaduais. O que nós queremos, Délio, é fazer uma construção do partido a partir de agora nas eleições. É um partido que vai se colocar numa condição já de uma candidatura que tem um candidato forte a presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro. Não sabemos o que está reservado nem a nível federal e a estadual, mas nós queremos fazer esse crescimento do partido para que nas eleições também de 2020 nós tenhamos uma capilaridade muito maior dentro de todo o Estado. Então é uma estratégia também para o médio e longo prazo? Não, é porque na realidade, quando a gente se propõe a fazer o que estamos fazendo, colocando o nosso nome como opção, nós cremos que vamos, a partir de agora, com a nossa fala e com o nosso discurso, montarmos um exército do PSL que vai naturalmente apresentar isso nas próximas eleições. Tá certo. É natural. Bom, Elisio Gal, você falou a respeito da desmotivação com a política, nitidamente na descrição que você fez das mudanças de partido que fez. Deve ter um pouco de desencanto também nessa falta de aceitação, mas na época que você deixou a política, você tinha, inclusive, um aliado seu que havia sido vereador, que é o irmão Antônio Aguiar. Então você mostrava uma certa robustez já na formação de novas lideranças. É começar tudo de novo? Como é que tem sido a sua análise frente àquilo que você já conquistou e a possibilidade de uma eleição na disputa com mais? Veja bem, a minha caminhada, a minha luta é contra os gigantes da política. Ex-governador, atual senador, pessoas que estão no mandato, deputado estadual, deputado federal, que estão no mandato, né? Um cantor que, na realidade, é do bem, mas está aí também com uma popularidade muito grande dentro do Estado e a nossa resistência é de poder levar uma mensagem que possamos também, essa mensagem possa ser compreendida pelo eleitor. Agora, o que é que faltou para mim em 2010? Faltou estrutura. Eu não tive estrutura partidária. Então, houve uma promessa do partido e, infelizmente, quando a população disse assim, olha, na realidade, nós vivemos uma democracia, ou felizmente, quando eu digo, nós vivemos uma democracia e nós temos o direito de escolha. Mas, muitas vezes, eles são influenciados pelo dinheiro. Existe ainda a compra de votos no sul do Estado, no norte do Estado. As pessoas ainda são muito dependentes. Então, quando nós criarmos um, e aí eu, quando nós criarmos uma cultura diferente de que as pessoas vão pensar nas pessoas, vão pensar no Estado, talvez nós vamos conseguir mudar a nossa realidade. Então, o que me motivou foi esse vazio de poder achar que agora as pessoas querem mudança e é nessa mudança que nós vamos seguir. E eu queria agradecê-lo. Eliseu Aguiar, candidato ao Senado pelo PSL. Muito obrigado pela participação conosco aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço.